Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Bom, mais um pós-jogo aí, é que a gente vem trazer uma péssima notícia para o torcedor palmeirense, péssima notícia para a próxima partida, mas tem notícia legal também para a gente passar para vocês aí. Dá pés para que deixe o like, não pelo jogo de hoje aí, porque não sei se você concorda, mas para mim o Palmeiras que não fez um grande jogo hoje, é, não sei, parece que os jogadores estavam, não estavam focados 100%, tá? Não sei o que você acha, mas enfim, peço para você deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscreva caso você não seja inscrito e ative aí o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esse canal, esse vídeo aí com mais palmeirenses, tá? Queremos chegar aí aos 35 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês, vocês fazem o resenha acontecer, tá certo? Bom, família, eu não sei o que vocês acharam do jogo de hoje, mas para mim o Palmeiras não fez um grande jogo, não gostei hoje de alguns ali individualmente falando, hoje achei o Dudu muito apagado, achei o Mike ali hoje também, né, não estava tão bem ali, achei o time um pouco fora de foco, né, fora de órbita, não gostei no primeiro tempo, até anotei para vocês aqui, um primeiro tempo do Palmeiras que eu me lembre, teve um chute do Scarpa, que o goleiro fez uma boa defesa, aliás, parece que o Scarpa, que era o que mais estava tentando, né, achei o Rony também muito disperso hoje da partida, tá? Queria saber a opinião de vocês também, porque é muito importante, deixa aqui nos comentários, certo? E é o seguinte, o Palmeiras que faz um primeiro tempo não tão bom, não gostei do primeiro tempo do Palmeiras, mas creio que o Abel deve ter dado um chacoalhão ali nos jogadores, né, não sei se essa diferença também na pontuação faz os jogadores não se acomodarem, mas darem uma relaxada, né, essa diferença aí para o segundo colocado, não sei, mas enfim, o resultado não foi de todo ruim, jogando fora de casa, certo? E para o segundo tempo eu achava que o Palmeiras iria vir com uma postura diferente, mas não mudou tanta coisa, o Palmeiras consegue fazer um a zero ali num cruzamento, uma bola, um escanteio, né, que o Scarpa cobra, o Murilo faz o gol de cabeça, aliás, no primeiro tempo teve uma cabeçada do Murilo também, lembrei agora que o goleiro fez uma grande defesa no primeiro tempo ali, tá? Lembrei agora. E aí no segundo tempo, o gol de cabeça do Murilo, abrindo o placar no cruzamento do Scarpa, aliás, mais uma assistência do Scarpa e que o Scarpa está dando de assistência, hein? Meu Deus! E pensei ali também, o Palmeiras fazendo um a zero, achei que o Palmeiras iria aproveitar esse momento de vantagem, iria controlar mais o jogo, mas não, não foi isso que aconteceu, o Atlético-Guaniense veio para cima com algumas mudanças ali, o meio de campo deles ficou muito dinâmico, e numa falha ali de posicionamento do Piqueires com o Dudu, o lateral deles entrou nas costas ali, do lado esquerdo, cruzou, achei que o Everton, não sei, cara, se ele deveria ter rebatido essa bola. É, mas enfim, rebateu para o meio da área, chegou o Shailon e completou para o fundo do gol e fez o gol de empate aí, né? Num momento onde o Atlético até estava tentando mais e o Palmeiras parece que aceitando muito esse jogo aí do Atlético. Enfim, depois desse gol de empate, o Abel fez algumas mudanças, depois do gol de empate do Atlético-Guaniense, o Abel fez algumas mudanças, colocou quatro homens ali de frente, colocou Breno Lopes, Wesley, Navarro e Merentiel, agora eu não vou lembrar quem saiu, mas vou destacar aqui que o Scarpa saiu puto da vida com essa substituição, não sei, o Scarpa apunhou muito hoje, teve uma bola que passou perto ali, uma falta no segundo tempo, mas enfim, o Palmeiras não teve grandes chances assim no segundo tempo e como eu falo aqui, não foi de todo um mau resultado, a gente continua ali com uma vantagem boa para o Internacional, mas achava que o Palmeiras poderia ter saído com os três pontos hoje. Enfim, certo? O Palmeiras que volta aí a jogar no próximo domingo, choque rei, só um minutinho, rapaziada, choque rei aí contra o São Paulo e temos uma péssima notícia, porque o Palmeiras tinha alguns jogadores ali que estavam pendurados e adivinha, tomaram o terceiro amarelo, Rony tomou o terceiro amarelo, estava pendurado aí e não joga contra o São Paulo no próximo domingo, na substituição ali de segundo tempo, no segundo tempo, o Abel tirou o Rony e colocou o Merentiel, então tudo indica que o Merentiel vá jogar no lugar do Rony no domingo. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você colocaria quem no domingo no lugar do Rony? O Rony que não joga contra o São Paulo, tá? E estamos a 10 pontos do Internacional, ainda temos uma boa diferença, podemos fazer um grande jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, torcida empurrando. E o filhote começou a chorar, só um minutinho, rapaziada, só um minuto. Ô papaizinho, ô papaizinho, tô apeta, tô apeta. Bom, vamos terminar aqui rapidinho essas informações aí, tá? Palmeiras que pode fazer um grande jogo aí contra o São Paulo, né? E buscar mais uma vitória aí contra os Tricas e afundar ainda mais eles aí no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, uma boa notícia pra finalizar esse vídeo é que o Coldplay que faria o jogo no Allianz Parque, faria o jogo, ó, faria o show no Allianz Parque, faria shows no Allianz Parque no ano que vem, eles fariam esse ano, mas aí cancelaram. Então os shows que eles iam fazer em 2023 mudaram o local, agora será no Morumbi. Então uma boa notícia aí, não teremos shows do Coldplay, né? No Allianz Parque os shows deles aí serão no Morumbi, tá certo? Pra mim é uma boa notícia aí, uma grande notícia, né? Mas enfim, essa péssima informação aí, o Rony toma o terceiro amarelo e hoje o Palmeiras não fez um grande jogo não, gente. Quero que você deixe a opinião de vocês, deixe os comentários, deixe aquele like, se seva no canal. Tamo junto, amanhã a gente volta aí e avante palestra sempre.